Alexandre, vocês da Secretaria de Mobilidade Urbana são parte integrante do Centro de Controle Operacional. Queria que você falasse um pouquinho o que mudou na vida, no dia a dia de vocês, que lidam diariamente com esse trânsito maluco aí, enfim. É uma ferramenta que todo mundo acaba olhando, às vezes, para esse viés da segurança, mas tem a gente de trânsito trabalhando lá dentro, né? Sim. Então, essa visualização da cidade, dessas câmeras todas, facilitou o trabalho de vocês, a logística? Com certeza e principalmente na questão de atendimentos às emergências aí, né? Porque muitas vezes os agentes visualizam, já visualizaram, inclusive, vários acidentes ali por meio do sistema de monitoramento da cidade, por meio dos tótens, né? E outra coisa importante é que ali a gente tem um grupo integrado, GCM, Polícia Militar, a Defesa Civil, SAMU, que também tem o rádio, né? Que junto com a gente aí, também foi uma aquisição recente aí, né? Os rádio comunicadores, né? Os rádio comunicadores. Então, isso dinamizou ali a questão da comunicação, né? E aí, né?